Música Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o KXZ Seja bem-vindo pra mais um canal de início de vídeo Galera, já vou pedir um pra você deixar o seu like E você que é o meu canal, seja bem-vindo no canal Quer dizer, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Beleza galera? Hoje eu tô com um vídeo Bem topeando a uma série GTA San Andreas GTA V GTA V, né? Modo história, né galera? Então vamos que vamos Eu vou nesse branco aqui Tamo aqui na primeira missão, né galera? Primeira missão é aquela lá Do assalto a branco Acho que essa daqui é mais ou menos a segunda missão Pra você que não assistiu o vídeo de ontem Que eu postei meio fora do horário do canal É que Tipo, já tem uma nova série aqui no canal, né galera? Então essa é a nova série aí De GTA V, né galera? Vamos que vamos Bora tá batendo a meta de likes aí 25 likes Pra mim tá curtindo essa série, beleza galera? Então vamos que vamos Pra primeira missão, mano A gente tem que seguir esse cara aqui Tem que seguir esse cara, mano Que nós acabou de roubar esse carro, tá ligado? Pra tá ali É... Levando pra uma concessionária, eu acho Não sei, mano Eu não zerei GTA V ainda, beleza galera? Então vou tá zerando com vocês, mano Tem coisa pelo mundo Tá sabendo fazer, beleza? Lembrando, se você não acompanha as redes sociais, mano Vai tá tudo aí na descrição Pra você que não me segue lá, beleza? Vai tá Instagram É... Facebook do canal Meu Facebook pessoal e página do canal, beleza? Galera Passa lá Me adiciona no Facebook Vou curtir a página do canal Tô tentando o máximo aqui pra não bater o carro Ela definitivamente tá dando o carro E eu tô ligado que vai ter uma parte, mano Que não vai ter que dar uma fuga na polícia, mano Eu não sei Vamos que vamos Caralho Mano, jeito é assim, galera Na moral, mano O jogo bem top mesmo, mano Tá de parabéns, Rob Tá de parabéns Que foi o criador desse jogo, né, galera? É, Rockstar Games Tá forte, eu não acho que nem tá passando, melhor E galera, comenta aí, mano Que que eu posso tá melhorando O áudio, a qualidade do vídeo E outras coisas aí, beleza? Ok Tá colocando essa câmera aqui pra você estar vendo melhor aí, mano Ei, me matou Tá f***, galera Por favor, me Primeira missãozinha aí, mano Deixa o seu like aí, galera Vou tá postando essa série É, uma vez por semana Ou duas, beleza, galera Não sei Vocês que decidem aí, mano Depende da quantidade de likes Que tiver nessa série, beleza, galera Se tiver dado até uns 15, 15, 30 likes Se eu dou continuidade, beleza? Eu vou saber que vocês estão gostando Se não tiver essa meta Eu paro de postar ela Pode passar Nossa, o cara logo vai ter o cara Ah, o carro ainda tá zero Tá zero Não bate nem Só tem uma manchinha de sangue Filha da puta Virar do nada, mano Legal parar aqui Galera, meu dedo já tá doendo, mano Porque eu tô gravando em seguida Aquele vídeo que eu postei ontem lá Foi tipo que Aquela sardinha de banco lá Que ele fizeram, Michel O Frank Acho que o Frank não tava Tipo, eu não manjo muito Dos nomes dos caras aqui Mas foi aquela sardinha de banco, mano Eu gravei aí pra tá Tipo, falando que ia ter uma nova série Aí no canal, beleza Ah, o carro só tá com bagulho de sangue ali Só o cara lavar Danada O que você vai esmbrar da roda, meu dedo? Move over so the traffic can flow through Whatever, nigga I'll let something flow through your ass Oh, ain't you sure that joke works, dog Oh, shit Oh, shit, the one time Be cool, fool We got the paperwork Whatever, you explain that shit I'll see you at the dealership Explain that shit, my ass Nossa, galera Mano, agora Pó, que boiou, tio Duas estrelas E eu já caí no buraco Olha O carro já tá todo arregaçado, ó Mas vamos que vamos, tio Nós vai ter que dar uma fuga aí nos gambetes Você viu que esse cara é muito realista, velho Ele fala gambete Olha uma gíria que tem aqui Tipo, aqui BR, né Que eu saiba, né Não sei se tem em outro lugar Mas eu vou tá entrando em algum beca aí, tio Eu não quero ligar o que é ali Sai, 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 porra Ah, filha da puta Vai, 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 vai 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 Desculpa aí pelo palavrão, galera Mas nessa série aqui, mano Vai ter palavrão paga, tio Eu tô descontendo que eu vou chegar Com o carro lá todo fudido, mano Galera, vou tá colocando em caminho Primeira pessoa, mano Eu acho mais bacana, tá ligado, mano Acho mais da hora aí O bagulho ficar tipo mais realista Ah, entra aqui, entra Acho que aqui eles não entram, não, hein, galera Tá colocando... Ah, mano, acharam, acharam, acharam Volta, volta, volta Perfeito, estrell vem E aí Carro tá todo fudido, galera O carro tá todo fudido, mesmo Cara, vai, 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 vai A p*** Ah, cheg funktion É o que시죠 O presípio da versão nova O Oil System 이때 lai E o 2nd x foi em abre E depois chamez** e agora nossa mano policial tão rindo na bota galera mano e eu passei ainda na frente da delegacia ó eu entro dentro da delegacia vai não dá às vezes galera vai dar uma caidinha de fps aí mano não sei porquê tio e o cara lá mano me abandonou tio não trabalhei mais de boas o menino o show em indicar pra cá a mano oficial pelo amor de deus a minha bota cara e agora vai ficar sério o que vão lembrar se deixa o seu like e compartilhe com seus amigos para ele tipo não compartilha com seus amigos aí se você poder compartilhar no whatsapp no facebook eu tava ligando no mundo beleza a musiquinha tá como tio não sei se essa música tem direitos autorais beleza galera não sei se tem direitos autorais então vou tirar a rádio que essas músicas deve ter olha a púria mesmo e aí a nossa galera meu dedo já está doendo carro já está tudo não tem uma arma não tem uma arma mano na moral galera as missões do gta mano o negocinho complicado né o negocinho complicado demais parece que agora nós desistimos doem galera parece vamos rezar em mano ao carro mano já tá tudo fudido viado tudo tudo olha isso mano cheio de sangue conseguimos desprestar a polícia mano fala que eu vou entregar o carro todo batido mas dá nada não se dá dá pouco tá ligado né galera eu vou pedir mano pra você compartilhar e entrar no canal todos os dias às sete e meia da noite porque o youtube não tá mandando notificação para os inscritos né galera e lembrando se você não ativou o sininho mano ativa o sininho aí mas o bagulho é o seguinte galera o youtube não tá mandando a notificação pra vocês né mano tá muito bugado então entra no canal aí sete e meia mano que sempre vai ter vídeo de novo o carro tá tudo fudido todo desalinhado mano eu vou fazer um bagulho aqui acho que tem que segurar agar ativar esse bagulho aqui ó é ó carro conversível velho eu acho que é assim que se chama né ah vai tomar no pulo deu errado galera mano o carro tá todo fudido já nossa esse bug mano mano meu gta tá dando esses bug não sei porquê galera deve ser erro aí do gta mano mas me desculpem aí mesmo beleza o importante é tá trazendo a série aqui pra vocês beleza galera vamos que vamos essa concessionária de veículos é entrega ó o carro do cara chegou novinho tá ligado bug zero só bateu um a frente é só deu uma batidinha o meu vamos que vamos esse racista insultou me ei o que você tá falando um cara não não eu não tô falando ninguém um cara mas o que o que eu quero dizer eu quero dizer n-word eu quero dizer isso não é legal mano eu não digo isso você é certo e você deve manter isso certo porque esse cara aqui ele é um empresário internacional um multiculturalista isso eu não poderia ter falado melhor mesmo mas sério talvez ele não é um racista mas eu não acho que ele é o suficiente para uma carro como esse espera um segundo esse cara aqui ele dê-lo um carro isso é um carro real eu acho que você é certo lamar você recebe uma taxa eu entendo dinheiro não é um problema dinheiro não é um problema essa é a melhor parte por que ele realmente vai ter todo esse dinheiro olha cara eu tenho que ir eu estou saindo eu falo com você essa é a melhor parte então galera mano parece que nós completou a missão o cara ainda está falando então galera parece que nós já completou a missão e esse aqui é o nosso carro é um buffalo aqui no jogo um carro bem top vai ter que levar esse cuzão lá pra casa dele aí quando nós entregar ele lá na casa dele eu vou eu vou tipo eu termino o vídeo deixa eu desligar essa rádio o baguio tá foda calma aí galera eu vou fazer um negócio bem melhor jogo configuração áudio volume das músicas vou desligar o volume das músicas aí beleza galera ó vão que vão vai para a casa de frank sei lá não sei falar o nome dele direito eu vou pôr um mal grão e sexy até que eu não tenho um frio que eu posso quem você está tentando impressar sua auntie denise com toda essa assa ela tem assa ela grão sim ela grão como um idiota não ela é sexy sexy ela é mais obsesiva com sexo não eu sou com o pênis uestas s ou 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 v ou v v can v v v v Man, f*** you. I'll see you at work. Oh, n***a, não me engança porque eu sou bonita, n***a. Talvez você tenha ridido de uma olhinha-se que você tem, você ter um b***h na sua d***. Oh, melhor ainda, talvez a Tanisha se chamar seu c****** se ela parar de f*** com aquele cirurgião que ela f*** com, n***a. O que? Oh, f***. Oh, amor. Y'all telling me? Oh, ele é aqui. We're living on top of each other and it ain't rap. Shoo, shoo, get on out of here. Ok, baby, I'll see you at the time, he's here. Então, galera, eu vou tá... Nossa, apareceu bem na frente, missão cumprida. Então, galera, eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aqui like. Você que não foi inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Tchau. 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 You Legenda Adriana Zanotto